Na Eternal 2, hoje nós vamos fazer a folhinha número 51 e nós vamos trabalhar a vogal I, de Igreja de Índio. A Tia Vanessa já colocou o nome e a data na folha. Agora nós vamos colar papéis picados na vogal I, fazendo o movimento correto, tá bom? Desceu! Prontinho! E agora nós vamos pintar bem bonito a igreja. E agora nós vamos pintar bem bonito a igreja. Olha como que ficou lindo!